Oi gente, tudo bem com vocês? Isso aqui é o Braga, bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo aqui de diquinhas de unha. Hoje vamos falar sobre um pouquinho de como decorar as unhas postiças usando essas canetas aqui da Unibalsigno. Gente, essas canetas aqui são incríveis para fazer essa técnica de decorar, ó, Unibalsigno, de decorar a unha postiça ou a unha natural ou o seu alongamento de fibra de vidro, de porcelana, de aquilo fixo, o que for. Qualquer alongamento você pode estar usando essa caneta aqui da Unibalsigno. Como que ela funciona? Ela tem muita pigmentação, ai não tá focando todas as outras aqui embaixo, Ela tem muita pigmentação e ela tem, ela é em gel, só que ela seca muito rápido, entendeu? Ela é um pouquinho mais cara, você encontra aí entre 10 a 12 reais uma canetinha dessa. Eu tenho nessas cores aqui, que eu sou apaixonada, todas essas cores. A branquinha eu sempre tento ter mais. Eu tenho uma preta também que eu não sei onde tá, não sei se a gente foi parar, que dá pra fazer detalhes lindos também com a preta. E é tão bom, né, que a gente pega aqui uma firmeza assim, ó, e faz o desenho que quiser. Sem precisar ser uma expert em nail art, né? O que que precisa fazer? Primeiro, você tem que ter uma base fosca. Eu amo essa aqui da Big Universo, tanto que eu tenho várias. Eu sempre compro do Big Universo. Por quê? É barato e vem 15,5ml, gente. É muito produto, pelo amor de Deus. Todos os outros esmaltes, vou pegar aqui pra você ver um, pelo menos um extra brilho, ó. Geralmente os esmaltes, olha a diferença de tamanho. Os outros esmaltes, eles vêm assim, ó, com 8, foca. Com 8ml. E os esmaltes da Big Universo, eles vêm assim, ó, com 15, maravilhoso. Então, você pode usar qualquer um da marca que você quiser, até mesmo um que você tenha feito, porque esse aqui, ó, essa base fosca aqui, eu que fiz, é uma base fosca caseira. Não tá focando. Já tá até acabando, porque eu uso também bastante dela. Mas eu vou usar com vocês aqui a Big Universo. Se eu passei aqui, ó, nessas duas unhas, ó, tanto que já saiu o brilho. Essas daqui tão com brilho, essas daqui, ó, tá fosca. Simples assim. Você vai pegar a caneta que você desejar e fazer o desenho que você quiser. Espera um pouquinho pra secar, né, porque ela é líquida, né, a tinta é líquida. Ela vai ter que secar um pouquinho. Quando ela secar, você passa um extra brilho pra proteger esse desenho que você fez. Você pode fazer qualquer coisa. A luz aqui não tá muito legal, peraí. Não vai melhorar a luz aqui. Tá fazendo sombra. Ó, tá fazendo assim. Vou fazer umas bolinhas, ó. Olha, essa aqui é prata com glitter. É perfeito. É maravilhoso pra você fazer francesinha quando você não tem uma boa técnica, né? Não tem um bom jeito pra pegar a francesinha. Ó. Olha que lindo! E você não precisa ter técnica nenhuma aqui com as canetas. Você pode fazer o que você bem entender, como se você estivesse escrevendo. Gente, eu sou canhota, tá? Dá pra ver, né? Tô com a mão esquerda aqui. Então, você pode desenhar o jeitinho que você quiser. Olha. Olha que lindo! Só pega na base fosca. Na base brilhosa, às vezes pega. Dependendo, como essa glitter aqui, às vezes pega. Mas, ó. Ó, pegou um pouquinho. Mas escorrega muito. Não fixa. Aí logo sai, ó. Com a mão sai. Então, ó. Usando a caneta da Unibalsigno. Aí você deixa secar. Ó, pegar a dourada aqui agora. Fazer uma francesinha dourada aqui na ponta. Pode fazer do jeitinho que você quiser. Se você gosta fininho, faz fininho. Porque você tem total segurança pra pintar. Você não tá borrocando igual o esmalte. A gente borroca tudo, né? Ó. Essa aqui tá meio... Fiz uma francesinha aqui bem pequenininha. Olha, só um detalhezinho dourado na ponta. Que coisa linda. Olha isso. Espera secar um pouquinho. E passa o extra brilho. Tentar fazer outro desenho aqui com esse laranja aqui. Essa cor preta aqui. Fazer uns risquinhos. Se pegar, né? Quando ela agarra um pouquinho, você risca num papel. Pra soltar a tinta. E volta pra unha. Gente, a pigmentação disso é muito linda. É muito boa. Sou péssima com nail art. Então, tem que apelar pra essas... Dicas. Não dá, né? Ninguém nasce sabendo tudo. Então, a gente tem que improvisar. Ó. Fazendo uns risquinhos aqui. Bem aleatório. Gente, olha isso. A pigmentação disso é muito linda. Parece que os balões de festa antigo, né? Ficou parecido. Que os balões tinham uns risquinhos. Olha. Olha. Um simples risquinho. Já deu uma diferença na unha. Olha que legal. Pode fazer zebrinha, oncinha, estrela, coração. Desenhar o que vocês quiserem. Ai, gente. Tá bonitinho demais aqui. Agora, vamos esperar secar um pouquinho. Passar um extra brilho. Lembrando que se você quiser que continue esse efeito fosco. É só passar por cima a base fosca. Né? Porque você pode não querer que fique brilhoso. Eu vou deixar brilhoso porque as outras estão brilhosas. Eu vou passar o extra brilho. Mas você pode passar por cima a base fosca também. Depois que secar. Também fica lindo esse efeito fosco, né? Com o glitter e o efeito fosco. Eu vou passar... O que eu vou usar vai ser... Esse da Impala aqui. Que ele é verniz extra brilho e cobertura espelhada. Eu amo esse extra brilho aqui. Então, seca rapidinho. Apesar que o meu favorito é esse aqui da Ideal. Seca mesmo em um minuto. Gente, seca em um minuto. Isso aqui é real. Mas, ó. O meu já tá quase acabando e tá um pouco grossinho. Tenho que comprar outro. Mas esse aqui da Impala também é maravilhoso. É o que eu vou usar agora. Tenta não dar muitas pinceladas. Porque o do glitter demora bem mais pra secar. E pode acontecer se você ficar assim, ó. Pincelando, pincelando. Ele acaba, de novo, molhando o glitter, né? Hidratando o glitter e aí escorre. Se você quiser fazer um efeito escorrido do glitter, vai ficar bonito. Mas se a sua intenção não for escorrer o desenho que você fez, poucas pinceladas. Entendeu? Pra não desmanchar o desenho que você fez. Já tô passando muitas pinceladas. Mesmo assim, não manchou. Olha. Não manchou. Já secou direitinho. Agora é só limpar aqui. Né? Palitinho. Do jeitinho que vocês quiserem. Tô achando muito lindinho esses risquinhos aqui. Tomara que não borroque tudo. Que às vezes eu borroco. Passar poucas pinceladas, mas às vezes eu acabo passando muito. Mas a ideia é essa. Não borrar o desenho. Não tô borrando, né? Graças a Deus. Fazendo sombra aqui. Olha, gente. Olha que lindo. Gostaram? Gostaram, gente? Não é demais? Gente, deixa eu falar uma coisa. Tá rolando aqui no canal um sorteio de unhas postiças da China. Né? A caixinha de unhas postiças. Que é até essa aqui que eu tô usando. Não dessa cor. Mas é da mesma marca. É... Com essa curvatura linda aqui que ela tem. Eu vou deixar aqui nos cards. Direitinho pra vocês. E vou deixar na descrição também. O link do vídeo. Que eu tô fazendo o sorteio dessas unhas aqui. O sorteio tá em aberto ainda. Tá? Até final agora desse mês. Então, corre lá. Participam. Boa sorte a todos. E outra coisa. Vou deixar o link aqui também. Do WhatsApp. Quem quiser participar sim. Quem quiser participar do nosso WhatsApp. Fique muito à vontade. Só clicar aí no link. Que vai cair direto lá no nosso grupo. Pra gente brincar, conversar, bater papo. E também dividir experiências, né? Como muitas meninas lá já estão fazendo. Que é muito legal. Muitas dicas tô pegando lá. Trazendo aqui pra vocês. Gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se inscreva aqui no canal. Se ainda não for inscrito. Deixa o like aí. Pra eu ficar felizinha. Big beijo. Tchau.